O novo texto do decreto que cria o Cadastro Nacional de Especialistas deve ser publicado em 15 dias. De acordo com o ministro da Saúde, Arthur Quioro, a versão final foi acertada hoje após a reunião entre representantes dos Ministérios da Saúde e da Educação, parlamentares e entidades médicas e integrantes do grupo de trabalho criado para discutir o documento. O ministro explicou que o cadastro é uma ferramenta importante para o processo de planejamento de saúde das especialidades médicas. O governo federal sempre teve um objetivo muito claro que era criar um cadastro de especialistas que pudesse favorecer o processo de planejamento, ou seja, identificar quem são, aonde se formaram, aonde estão os especialistas para que a gente possa planejar o futuro das especialidades médicas no Brasil, sem mudar em nada o processo de titulação que continua sendo responsabilidade da Comissão Nacional de Residência Médica do MEC, da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina. Então, nós finalizamos essa negociação com os líderes, está caminhando super bem e acho que a gente deve ter em breve o desfecho final dessa polêmica que estabeleceu em torno do decreto com aprimoramento do texto.